Dramas colegiais que eu acho que você deveria assistir. Confia em mim que você vai gostar. E o primeiro drama que eu vou trazer pra vocês é Extra... Extraordinário... Desculpa. A história gira em torno de uma mocinha que ela acredita que é uma adolescente normal, com muitos amigos. Porém, ela descobre que ela é o personagem de uma história em quadrinhos. E não é qualquer personagem, ela é um personagem secundário. E nesse bololô todo, a nossa mocinha acaba se apaixonando por um carinha, que é um figurante. E juntos os dois vão passar por algumas dificuldades pra tentarem ficar juntos. Extraordinário é um drama muito legal. Tem uma trama muito criativa, inovadora e que com certeza vale a pena assistir. E o segundo drama é Angry Mom. Angry Mom gira em torno de uma mãe que se disfarça de uma estudante do ensino médio pra investigar o bullying sofrido por sua filha. Por ela no passado ter sido uma estudante encrenqueira, ela acredita que ela vai conseguir chegar à fonte do bullying. O drama aborda os efeitos do bullying, além do amor incondicional de uma mãe por sua filha. E claro, tem outras histórias em paralelo acontecendo que vale a pena assistir, gente. E o terceiro drama... O terceiro drama é Love Alarm. Que gira em torno de um aplicativo que você baixa, instala no seu celular e ele apita se tiver alguém apaixonado por você a 10 metros. A nossa protagonista, a Jojo, ela acaba se envolvendo numa situação com dois meninos e decide se vai baixar ou não o aplicativo. A série tem Triângulos Amorosos com a Kim Soo-hyun, que eu amo. E tá dublada na Netflix, gente. Gente, esses foram os dramas que eu trouxe hoje. Curte aí pra parte 2 e comenta o nome de algum drama que você acha que eu deva trazer pro pessoal assistir.